Espera aí, cara Eu chamo em amor, pede com carinho Me foca que eu gosto E ele me fez gozar, baby Me fez gozar, baby Mete, mete bala, te amo Cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estoquei meu dinheiro Calma, quem chegou foi o Zezé Perdeu rose, vagabundo Cora, 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 cora Só quer estoquei meu dinheiro Coche, 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 coche Só dá, pude horror no mayo Só quer estoquei meu dinheiro Só quer estoquei meu dinheiro Trago bothuusions pra pipetoginar Pra ergo, 써, coche comigo no pelo A, 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 bucetinha Ei, vai dar, a bucetinha Vai, dá, a bucetinha Deu da praimi A, 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 a bucetinha A, a, a bucetinha Vai, dá, a bucetinha Vai, dá, a, 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 a bucetinha Alô, alô, poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, 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 poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, alô, poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, alô, poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, 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 poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, 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 poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, 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 poderia falar que a polícia faça a galáxia? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô.